Boa noite. Eu tô passando aqui pra avisar que eu tô bem, tá bom? Cheguei agora do hospital, finalmente eu tô em casa. Levei alguns pontos nos dedos do pé. Ainda vou ter que me submeter a um procedimento cirúrgico. Mas, principalmente essa mensagem é pra poder agradecer o carinho de todo mundo, a preocupação. Recebi tantas mensagens carinhosas e preocupadas. Obrigada mesmo, tá? Boa noite. Boa noite.